Hey, censuradas! Através de um novo quadro aqui do canal, chamado Queer Fora da Caixa, eu tô tentando cada vez mais trazer visibilidade, representatividade LGBT+, pra perfis mais invisibilizados. Pra entender um pouco melhor sobre isso, clica aqui no card, tá? Pensando nisso, hoje eu decidi trazer 10 dicas de filmes com personagens lésbicas, ou bis, pretas. Vem comigo! Que tal a gente começar falando de um lançamento de julho de 2020? Este romance dramático, super emocionante, tem o nome de Summerland, e quem me indicou foi uma inscrita aqui do canal. Ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial, e na trama, uma escritora inglesa, super reclusa, decide abrir seu coração pra um garotinho refugiado, em uma jornada de amor e amizade. Assim, a gente passa a conhecer a história de resistência sobre o grande amor da vida dela. Agora vamos pra um curta-metragem brasileiro e premiado, que foi lançado no YouTube em maio desse ano. Ele se chama Pouso Autorizado, tem pouco mais de 15 minutos, e retrata a realidade de mulheres gordas e também LGBTs. Gente, eu adorei descobrir que esse filme é lá da Bahia, que é onde eu nasci, e eu também gostei muito do rap plus size, que toca lá na trilha sonora. Bom, o link pra vocês conferirem Pouso Autorizado vai estar aqui na descrição desse vídeo, mas eu só peço que quando vocês forem lá, deixem um comentário pra eles, avisando que vocês vieram aqui do Censuradas, tá? Que fui eu que indiquei o trabalho deles pra vocês, que isso me ajuda muito. Continuando na Minha Terra, foi lançado no ano passado em Salvador, que é a capital mais negra do país. Um documentário sobre uma personalidade muito importante pras lutas negra e lésbica. Ele é intitulado Audre Lorde, Os Anos em Berlim, 1984 a 1992, e mostra o legado dessa escritora e ativista que contribuiu bastante pra cena cultural e política em Berlim. Este filme super premiado de 2012, possui quase uma hora e meia de duração, e já passou por dezenas de cidades ao redor do mundo. Eu queria indicar mais um filme biográfico, desta vez de 2015, sobre uma lendária e pioneira cantora de blues, Bessie. O longa faz um recorte da sua trajetória na música, além de apresentar cenas de um amor lésbico, que envolvem esse ícone de espírito livre. Pra este vídeo não ficar muito longo, e por conta de eu já ter falado detalhadamente de cada uma das dicas a seguir, ao invés de falar sobre a sinopse, eu vou citar apenas os nomes, tá bom? Se vocês quiserem saber mais sobre os próximos filmes, é só dar uma olhadinha nos links que eu deixei na descrição. Bom, em ordem de lançamento, temos... A incrível história de duas garotas apaixonadas. Bons censurados, essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, aproveita pra deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, ativando o sininho, afinal eu trago três vídeos toda semana sem falta, além de alguns videozinhos extras que rolam por aqui e lá pelo meu Instagram também, sempre com bastante conteúdo LGBT+. Por hoje eu fico por aqui, mas se sintam à vontade pra comentar aqui embaixo dicas de filmes e séries que sejam com LGBTs fora do padrão, tá bom? É isso, um beijo e até logo!